A Petrobras anunciou um aumento de 7,46% na gasolina e imediatamente algumas distribuidoras já aumentaram os preços. Mas o motorista que abasteceu nesta quarta-feira teve sorte. Nos postos o aumento ainda não chegou e deu até fila. Neste posto da avenida T9 no setor Bueno, com a gasolina custando R$ 4,57 e o etanol R$ 3,37 na tarde de quarta-feira, o frentista organizava até filas de carros. Muita gente querendo encher o tanque antes do reajuste anunciado pela Petrobras de 7,46%. Hoje e ontem foi bem movimentado o posto, graças a Deus. Bem movimentado mesmo. Andréia tem uma empresa e precisa abastecer quatro carros constantemente. Aí qualquer reajuste faz uma diferença ainda maior. Diferença enorme, enorme. Tem que procurar a qualidade, o posto qualidade e o preço bom. O preço ainda sem o reajuste segue até os postos acabarem com o estoque comprado antes do aumento. Os postos começam hoje a adquirir a gasolina com preço novo. Infelizmente, algumas distribuidoras também já têm aumentado o preço do etanol para os postos. Recebemos reclamações de alguns revendedores de que já estão adquirindo o etanol também com o reajuste juntamente com a gasolina. Algumas distribuidoras repassaram, inclusive, aumentos maiores do que o anunciado pela Petrobras. A última vez que a gasolina teve alteração no valor foi no mês de dezembro, com uma redução de 6%. Agora, a Petrobras anuncia o aumento com uma justificativa de readequação de mercado. Na prática, serão cerca de 23 centavos a mais nas distribuidoras. Só que nos postos, isso pode ser diferente. O preço para o consumidor depende agora de decisão do dono do posto que avaliará o seu aumento praticado pela sua distribuidora, se repassará ou não e quando e quanto repassar, uma vez que os preços são livres e o mercado tem independência, cada empresário, para definir o seu preço praticado ao consumidor. Por isso, tem que pesquisar, afinal, quando se fala em centavos, parece pouco. Mas, para combustível, é uma diferença gigante. E não importa se o veículo é carro ou moto. Acaba pesando. Se no decorrer da semana, no final do mês, na soma total, pesa um pouquinho. Se vai aumentar 23 centavos no atacado, era se esperar que ia aumentar só isso também, né? 23 centavos no varejo, mas... Normalmente o dobro. É, não é isso que vai acontecer. Deve subir por aí, 40, 50 centavos, por litro.